Eu sou o fim do terceiro teste preparatório, um jogo contra o Santa Cruz, um jogo que você deu para dar uma vantagem boa, observar bem, aquilo que você pretendia, fazer as observações, como é que você avalia esse jogo? Muito bom, acredito eu que seguimos dando minutagem, dando ritmo a mais atletas que é de fundamental importância, como eu levo muito jogo a jogo, partida a partida, então acredito eu que é de fundamental importância isso, você ter o conhecimento das características claras dos atletas, deu para nesses testes, nessas avaliações, entendermos, temos muito a evoluir, muito a melhorar, mas estamos no caminho correto, caminho certo, que essa evolução acontecerá. E nessa observação, tem também aquela situação de colocados nessa situação de jogo, você tem uma evolução desde o primeiro, vamos dizer assim, do jogo, treino, atrás, daquele contra o estrela, para esse último teste já, com caráter de um time profissional? Com certeza, com certeza, o que é muito importante as pessoas entenderem, que nós fizemos contra o sub-20, estrela, outras equipes, e nós não tiramos carga de treino, então assim, segue a carga para treinamento, segue para que esses atletas pudessem ser usados esses treinos, esses atletas pudessem ser usados como treinamento, faz parte disso, faz parte desse processo nesse primeiro momento, né? Então, e ademais que tem vários atletas que nós não conhecemos, né? Não conhecíamos, Alan que está voltando, olha que maravilha hoje, né? O Alan aí, né? Depois de oito meses, então acho que pouco a pouco as coisas vão acontecendo gradativamente, e é isso que importa, e vamos seguir trabalhando firme, focados cada vez mais, que está se aproximando aí, né? O início das competições. Aí, diante do que você viu, é cedo para falar ainda, mas você já tem uma ideia, vamos dizer assim, de 11, que você vai trabalhar mais precisamente agora, nesses últimos dias antes da estrela ou não? Não, 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 trabalhar geral. Nós temos jogo a cada dois, três dias, né? Então, não tem, todos trabalham igualitariamente, todos iguais, e nós vamos montando a equipe, fazendo conforme adversário, jogo a jogo, sistema, tudo isso. Então, não temos o que mudar de trabalho, de trabalhar, dar ênfase mais a 11 daqui, 11 de lá, não. É todo o plantel, é todo o grupo, de uma forma igualitária. Nessa montagem do elenco, o senhor deu a oportunidade, vamos dizer, a parte dos garotos da nossa categoria de base, foi interessante ver no final. desse jogo, um time praticamente de garotos ali, uma safra sub-17, que a gente tem muito do outro, que alguns devem estar participando da Copinha, isso foi também importante dar essa rodagem às garotas. Com certeza, fico muito feliz e parabenizo aqui os profissionais envolvidos com as categorias de base, com a nossa categoria de base, o pessoal do 17, que conseguiu êxito brilhante nos últimos anos, no último ano, aqui no término desse ano, com 17, subindo vários garotos. E hoje, eles fazendo parte do elenco, tendo esse rodízio de todos trabalharem em cima, treinarem com a equipe principal, sentir esse gosto, esse querer de poder estar no profissional para poder ter a sua oportunidade, ter o seu crescimento dentro desse clube pesado, maravilhoso que é. Então, acho que tudo isso é fundamental. E aproveito também o ensejo aqui para desejar o professor Dilmar, uma grande Copa São Paulo, que eles possam ser abençoados junto com todos os garotos, que eles tenham uma competição muito boa. Tenho certeza que esses meninos aí têm muito a evoluir, estão no caminho certo aí. Para a gente concluir, o planejamento inicial, havia esses três, 22, vamos dizer assim. Houve uma antecipação, né, do jogo de estreia para o dia 10. Agora é só trabalhos intensos ou ainda pode pensar em fazer mais algum teste nesse caminho aí? Podemos pensar em ter mais um, sim. Podemos pensar em ter mais um, mas vamos ver com o retorno no dia 2 pela manhã, retornaremos. Vamos sentir esse retorno dos atletas, falar com a nossa comissão, com o nosso preparador físico, para que dentro do planejamento a gente ver se vai ser viável ou não, se é possível ou não, para que também a gente não possa perder trabalho aí, porque depois de cada dois dias você não tem tempo para trabalhar.